Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Turistando na Trip dessa semana. Hoje a gente vai fazer um city tour. As meninas da Combo Iguaçu organizaram esse passeio para mostrar para vocês um pouquinho da cidade de Foz do Iguaçu. A gente vai começar conhecendo aqui a Mesquita Árabe e em seguida a gente vai lá para o Templo Budista e finalizar o passeio no marco das três fronteiras. Vamos comigo? Bom pessoal, para entrar aqui na Mesquita a gente tem que colocar um véu para cobrir os cabelos, tá? Vou levantar o cabelo aqui. Pode entrar aqui. Obrigada. Bom pessoal, vou falar para vocês. Algumas curiosidades enquanto eu estou aqui com o meu look para visitar a Mesquita. Aqui em Foz tem duas Mesquitas, tá? Tem a Sunita, que é essa que a gente está conhecendo, e tem a Shiita. A Mesquita Shiita não é aberta para visita. Uma outra curiosidade é que a Mesquita Sunita, a entrada dela é sempre voltada para o pôr do sal. Então pessoal, agora a gente vai para a próxima parada do nosso city tour, que é o Templo Budista. Vejo vocês lá. Galera, chegamos agora aqui no Templo Budista. O templo foi fundado aqui em Foz do Iguaçu em 1996. É um local que atrai muito turista por causa dessas estátuas maravilhosas. Aqui atrás de mim a gente tem o Maitreya. Ele é o Buda mais conhecido. Ele é o carequinha, gordinho, simpático. Esse Buda, ele é o Buda da felicidade e da fortuna. Todas as outras estátuas que tem aqui também são de Budas, mas cada um tem um nome diferente que eu nem sei falar. E desculpa se eu falar algum nome errado. Porque é uma cultura bem diferente da nossa. Vale super a pena conhecer. Quando você for fazer o city tour com a Combo Iguaçu e passar aqui no Templo Budista, você com certeza vai ter que tirar uma foto nessa posição que eu estou agora, que é a posição dos Amitabas. São 108 estátuas Amitabas que tem aqui no Templo. E essa quantia de 108 é a quantia de vezes que você precisa recitar o nome dele para receber a bênção, de acordo com a religião budista. Em seguida, a gente vai lá para o Marco das Três Fronteiras. Então, eu encontro vocês lá. Oi, pessoal. A gente chegou agora aqui no Marco das Três Fronteiras. Como vocês podem ver, ele é uma representação das vilas jesuíticas. Agora eu vou mostrar para vocês como que é lá dentro. Vamos comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal. O Marco das Três Fronteiras é um dos lugares que eu particularmente mais gosto de passear aqui em Foz do Iguaçu. Primeiro porque a estrutura deles é muito boa. Aqui você tem o Boteco Cabeça de Vaca, que é um restaurante onde você pode tomar um drink, você pode comer sua refeição. É super gostoso. Tem playground para as crianças. Tem vários ambientes, várias estruturas que são muito legais. Aqui, o grande barato é a vista que a gente pode ter. Aqui atrás de mim tem o Marco das Três Fronteiras do lado argentino e para lá fica o Marco das Três Fronteiras do Paraguai. E é aqui nesse ponto que a gente consegue ver também a Foz, que é o encontro do Rio Paraná com o Rio Iguaçu. Bem molhado, é maravilhoso. Pessoal, o bacana do Marco é que você pode fazer a visita aqui à noite também, que tem apresentação de dança. O pessoal dança tango, é a coisa mais linda. Sem contar que aqui fica tudo iluminado. Então é com essa paisagem maravilhosa, com a Argentina e o Paraguai ao fundo, o encontro do Rio Paraná e do Rio Iguaçu, que a gente vai encerrar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse passeio. Se vocês gostaram, deem um joinha. Lembrem de compartilhar com os amigos de vocês. Se ficou alguma dúvida a respeito do City Tour ou se vocês quiserem mais informações, a gente vai deixar aqui embaixo o contato das meninas da Agência Combo Iguaçu. Elas organizam esse passeio para vocês. E continuem acompanhando os vídeos do Turistando na Trip, porque vem mais novidades por aí. E eu garanto que vocês vão gostar. Então vejo vocês na semana que vem. Tchau!